Qual é a situação que tem, tem várias coisas a consumir essa bebida da nossa terra, da nossa salva, Cacumbel? É um projeto, um projeto da Império Sul. Nós criamos outro projeto ano passado e graças a Deus decidimos levar a marca esse ano. Me sinto bem, todos aqui a virir, trabalhamos, mostramos força de vontade no projeto e graças a Deus sai a prova.